A brasileira que afirmava ter sido atacada por neonazistas prestou depoimento pela primeira vez à promotoria de Zurique. Os enviados especiais à Suíça, Marcos Losekan e Sérgio Guilz, flagraram o momento em que Paula Oliveira saía do tribunal. Estas imagens exclusivas mostram Paula saindo do tribunal de justiça de Zurique no começo da noite e depois da audiência de hoje a portas fechadas. Ela corre para tentar escapar da câmera. O advogado alega segredo de justiça para negar informações sobre o depoimento. Paula se mantém em absoluto silêncio.